Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Tarciso do Acordeon E a outra envolvendo o Júnior Viana Tarciso fazia um show em uma cidade do Nordeste E simplesmente aconteceu algo muito surreal Também vou mostrar pra vocês um ato de humildade de Júnior Viana Que vem chamando a atenção nas redes sociais Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu gostaria de bater a meta De 850 likes nesse vídeo Então deixe seu like, pois ele é super importante E assim o YouTube vai entender que você está Coçando os nossos conteúdos e vai compartilhar ele Pra mais pessoas, então se você puder humildemente Deixe seu like, porque você vai estar Nos ajudando demais A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês Envolvendo o cantor Júnior Viana O ato de humildade que ele fez recentemente Que vem chamando muita atenção nas redes sociais O que acontece rapaziada Ele estava se apresentando normalmente Como de rotina E aí tinha uma criança, velho Que estava no seu show E todas as músicas que Júnior Viana estava cantando Ele estava acompanhando, velho E no final Júnior Viana simplesmente Foi lá, pegou a criança E levou pra cima do palco ali Pra cantar algumas músicas perto dele Eu achei esse momento demais E é um dos vídeos mais compartilhados Nas redes sociais nessas últimas horas Eu vou voltando Pro manhã Volta Pro manhã 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ... Pois é rapaziada, como vocês viram E as pessoas cantando a música de Itacísio Do início ao fim, achei esse momento muito massa E por isso eu resolvi Compartilhar ela aqui com vocês, sem sombra de dúvidas Essa música aí passou a faixa Você tem meu WhatsApp nessa questão Das pessoas cantarem, porque já é uma música Que já tem cerca de um ano, e as pessoas até o dia de hoje Cantam ela muito, é uma das faixas Mais tocadas de Itacísio do Acordeon Mas enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas notícias para vocês, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Põe seu like, ele é super importante, como eu falei no início do vídeo Um abraço e até o que é momento